A Secretaria Estadual de Saúde recebeu a imprensa na tarde de hoje para apresentar as novas medidas adotadas pelo Estado no combate ao mosquito Aedes aegypti. Dentre as estratégias previstas, destaque para a orientação aos profissionais de saúde sobre os casos de microcefalia e o apoio das Forças Armadas. A equipe técnica da Secretaria de Estado e de Saúde recebeu a imprensa na tarde desta quarta-feira para mais uma entrevista coletiva. Na pauta, os novos números sobre a microcefalia no Estado, que hoje registra a suspeita de 106 casos e 7 óbitos. Nós temos uma rede de atenção à saúde para atender todos os pacientes, como vem atendendo os pacientes, vários, ao longo dos anos, a gente tem, temos a questão do, nós temos critérios para utilizar o carro fumacê, esse ano nós já utilizamos, foi necessário utilizar, com dados de dengue, nós foi em 33 municípios do Estado e nós temos hoje, na nossa base de UBV estadual, nós temos 21 carros prontos para operar. Segundo a CESAP, Natal lidera o número de bebês com a microcefalia, com 34 casos, seguidos de Mossoró, com 16, e Parnamirim, com 6. Ainda segundo o órgão de saúde, os 7 óbitos registrados até agora aparecem nas cidades de Nova Cruz, Natal, Ceará Mirim, Macharanguape, Parelhas e Açú. Segundo o subcoordenador de ações em saúde, João Bosco, a secretaria articula um atendimento continuado para as crianças e a família, nos centros de reabilitação e integração social do Estado. Existe o psicólogo nessa equipe, existe o fisioterapeuta, existe o terapeuta ocupacional, a apoiar essa família, desde o pré-natal. E aí, quando essa criança nasce, que nós identificamos a microcefalia, também ele ser acompanhado, não só pelo serviço das especialidades, mas também ser acompanhado por essa equipe. A CESAP também articula a participação das Forças Armadas no Estado, já no início de janeiro do próximo ano. Montamos algumas estratégias juntas, as Forças Armadas, e isso vai se desencadear mais ações. Isso é só um começo, elegemos alguns municípios com critérios que o Estado adota, com índice de infestação alto, municípios que têm déficit dos agentes de edemias, e municípios que todos os anos são responsáveis por 70% a 80% de casos de dengue no Estado. Então, para a gente, se tornam municípios prioritários nesse momento.